No Piauí foi o primeiro seminário sobre criação de peixes da espécie tilápia. Sebrae e Governo do Estado organizaram o evento para estimular a piscicultura. O Piauí já produz 16 mil toneladas de pescados por ano. É o quarto produtor do Nordeste. É uma das atividades que nos últimos anos tem crescido bastante, principalmente nos grandes projetos que estão sendo implantados na barragem de Boa Esperança, lá no sul do Estado. E eu estava conversando agora há pouco com um dos empresários que estão implantando um projeto lá. Hoje o projeto dele é para 500 toneladas por ano. E o Piauí já está, que antes era um mero importador de pescado, hoje já está exportando tilápia para o Estado, que até então era o maior produtor de tilápia do Nordeste, um dos maiores do Brasil. Então, como se vê, é uma atividade que cresce, que nós temos potencial, e eu acredito que, dentro de breve, o Piauí será talvez o primeiro ou o segundo maior produtor de tilápia do Nordeste. Ela tem um enorme alcance social também nessa questão da produção da tilápia. Tem um comércio muito abrangente, além da questão da segurança alimentar. E esse seminário, ele vem fortalecer a questão do desenvolvimento dessa cadeia produtiva, que hoje no Estado do Piauí, ela está presente em vários territórios do nosso Estado. O seminário sobre criação de tilápias também apontou rumos para financiamentos de projetos. A gente apoia toda a cadeia produtiva da piscicultura. E a tilapicultura, para a gente, é uma tecnologia nova, que vem se inserir através dessa divulgação de conhecimento, para fortalecer cada vez mais essa cadeia. Então, financiamento, nós temos as linhas de crédito, nós temos a disposição de fazer, nós já temos as parcerias, tanto nas câmaras técnicas, como nas câmaras políticas, digamos assim, para buscar o fortalecimento dos parceiros. E também temos recursos. Atualmente, o Banco Nordeste está discutindo o orçamento para o ano de 2017. E dentro desse orçamento, está especificamente tratada a cadeia produtiva da piscicultura em si. Na palestra de abertura, o engenheiro agrônomo Fernando Kupitza falou sobre nutrição e saúde da tilápia. Pesquisador com experiência internacional, mostrou a importância da tilápia na moderna piscicultura. As tecnologias de produção de tilápia, elas estão bastante desenvolvidas e elas vêm a cada ano sendo aperfeiçoadas, não só no Brasil, mas em vários países onde a tilápia é um cultivo, uma cultura importante, na China, nas Filipinas, Indonésia, no Egito. O Egito é hoje o segundo maior produtor mundial de tilápia. Então, tem muita pesquisa sendo feita em todos esses países onde se cultiva a tilápia. E isso está disponível, né? Hoje você, online, você tem acesso a praticamente todos esses trabalhos. É uma atividade ambientalmente sustentável? Sim. A tilápia, se você pensar em termos de, não só o cultivo em si, mas toda a cadeia, o que você agrega na tilápia, como é que é a produção hoje de grãos, como ela converte esse grão comparado com outros animais de criação. Doutor Fernando, o que dizer da qualidade da água e do clima do Piauí para o desenvolvimento da tilápia cultura? Olha, o Piauí é um estado, como a maioria dos estados do Nordeste, tem um clima favorável o ano todo, às vezes um pouco quente em alguns períodos do ano, com temperaturas um pouco mais altas, onde pode haver um desafio, mas a tilápia, se você ajustar a manejo, você consegue produzir, tanto que já tem vários produtores aqui no estado produzindo em tanque rede e tirando produção, e tem gente produzindo em tanque escavado também, tirando produções com sucesso. Então o estado tem um potencial grande pelo clima, eu acho pela localização também no Nordeste, está próximo, não só tem Teresina, como é a grande capital, mas está muito próximo do Ceará, próprio Maranhão, onde hoje, se você olhar o mercado de peixe no Maranhão, hoje é bastante abastecido ainda por peixes da pesca, e essa oferta de peixe da pesca, a tendência é diminuir, e os peixes de cultivo irem ocupando esse espaço.